Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, tenho boas notícias, tenho notícias fresquinhas pra vocês sobre Overwatch e também sobre aquilo que a gente gosta muito, que é skins novas chegando no Overwatch, tá? Bom, seguinte, hoje tava rolando a final da Overwatch League e durante o jogo, durante o intervalo, rolou pra gente uma revelação. A Blizzard acabou revelando duas novas skins, uma do Genji e uma da Tracer. São duas skins, tá? Que vão fazer parte de um evento que vai rolar em agosto agora, dia 25 e dia 26 de agosto, que é o All Stars Weekend, que é basicamente onde eles juntam, os fãs votam em jogadores favoritos pra participar de um evento onde eles vão jogar um contra o outro, que vai ser o Pacífico contra o Atlântico. De acordo com o post aqui, a nova skin do Genji, né, vai representar o time do Pacífico enquanto a Tracer vai representar a equipe do Atlântico, tá? Como eu falei, esse evento vai acontecer dia 25 e dia 26 de agosto, mês que vem e você pode votar, né, nesses jogadores. Eu não sei como é que vai funcionar esse tipo de votação, se todo mundo vai poder votar. Eu posso fazer um vídeo depois, quando eu tiver essas informações pra vocês, ok? Outra coisa é que a gente não sabe como que a gente vai conseguir essas skins. Se elas vão ser colocadas dentro do jogo nas lootboxes, ou se você vai poder comprar com o gold do jogo. Eu não sei se você vai ter que comprar com a Twitch Prime, né, porque nesses últimos tempos eles estão colocando várias coisas pra você comprar o passe lá da Overwatch League e você ganha, por exemplo, o emote do Lúcio, ganha novas skins de vários heróis. Você também agora teve novas skins do Wrecking Ball, tudo recolor. Então eles podem colocar essas duas skins nesse passe da Twitch Prime e você vai ser obrigado a pagar isso pra ter as skins por fora do jogo, né? Então a gente não tem essa informação ainda, mas assim que sair eu falo pra vocês, ok? Eu, particularmente, tô achando que vai ser alguma coisa com a Twitch Prime mesmo até porque tem a ver com a Overwatch League, o All-Stars Match, né? Essa partida All-Stars tem a ver com o Overwatch League e não faz sentido eles colocarem dentro do jogo se eles podem colocar no passe da Twitch lá que já tem a ver com o Overwatch League e acho que vocês entenderam, né? Mas assim que tiver alguma coisa oficial, eu trago aqui pra vocês. Particularmente, não chamou muita atenção as skins, na minha opinião, não gostei muito mas comenta aí o que você achou, se você vai comprar, se você pretende pegar elas comenta aí e a gente debate junto nos comentários, ok? Bom, galera, se for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e até mais. Fui!